Salve galera que assiste o canal Tereco, é do Maranhão. Pra quem não me conhece, eu me chamo Caizinho, é um prazer muito grande estar falando com vocês aí de outros lugarzinhos, né, de outros... como eu posso dizer, outros lugares, outros estados, não é isso? Então, vou deixar aqui meu número no WhatsApp aqui na tela pra qualquer informação, qualquer dúvida, pode chamar aí pra gente bater aquele papo legal. Ah Caio, eu quero jogar uma carta, eu quero jogar um bus, eu quero fazer uma consulta, eu quero fazer um serviço espiritual, quem tu pode me indicar, eu posso tentar lhe ajudar. Pode chamar aí que a gente conversa certinho. Estamos em tempo de quaresma, onde todos os salões praticamente já estão fechando pra reabrir lá primeiro de abril, ó, depois da Semana Santa, tá certo? Então, mas não fecha totalmente, tem alguns pais de santos ou mãe de santos que atendem e fazem serviço. E o povo, né, do Axé, diz que o melhor mês pra fazer rituais, serviços, né, é esse que ele tá com a quaresma. Então, aproveita, porque é o melhor mês, né, tem força, então aproveita. Tá aqui meu WhatsApp e chame lá, ok? Hoje tem vídeo novo no canal, hoje vem trazendo o vídeo dele do zelador de santo, Francisco José, lá do Bacabal, né? A gente vai de Codó para Mearim, tá bom? Bacabal lá da tenda São Raimundo Nonato, onde que o encantado que desce na crua do Francisco José é o encantado que foi a seca, né, um dos dirigentes da casa que comanda, né, foi a seca. Então, teve uma obrigação lá, eu acho, com certeza foi fechamento de sala também, de salão, pra reabrir só depois da Semana Santa, eu acho, não tenho certeza. Mas eu venho trazendo aqui, porque eu achei muito interessante, essa obrigação do Lovariea, quando começa, na verdade, tem um grande, o zelador de santo, alguns, faz o Lovariea, onde eles estão concentrados, a entidade, o donço chega e começa a salvar, né, bater com a mão no chão e etc, e começa toda aquela festa onde que os encantados chegam e começa o Tereco pegar fogo, como a gente diz aqui no Maranhão. Então, veja aí que tá muito legal, Francisco José, do seu foi a seca, do encantado foi a seca, é uma pessoa, pra vocês verem, gente, que a espiritualidade, né, ela não escolhe cor, não escolhe situação financeira, rico, pobre, entendeu? Quando tem que ser, é, olha o Francisco José, branco dos olhos, azuis, aí, já rolando esse badeia há mais de 40 anos, entendeu? Então, não é só os negros, né, isso não é coisa só de negro, aí temos a prova aí, Francisco José, branco dos olhos, azuis, é, comandando um salão aí, perfeitamente, né, o Francisco José é uma pessoa que, da minha estima, respeito muito, a gente já teve algumas de jazenças, porque, às vezes, ele perde a oportunidade de ficar calado, né, mas é uma pessoa muito prestativa, uma pessoa que você pode contar pra todas as horas, né, tanto na questão financeira, se ele tiver, ele te ajuda, quanto na questão espiritualidade, né, um ótimo avô, um ótimo pai, né, um ótimo chefe de família, né, um chefe de eira também, então é uma pessoa 10. Mas só que nesse mundo não existe ninguém perfeito, né, e o Francisco José também tá longe de ser perfeito, né, mas tem seus erros, né, é uma pessoa que gosta de falar, de comentar, aonde que, às vezes, é desnecessário, né, mas espero que ele evolui, né, porque tem momentos que é de falar, e tem momentos que é de ouvir, né, então é isso, eu espero que ele evolui e deixe essas coisinhas que não contribuem pra ninguém, né, então é isso, grande beijo, fica aí com o vídeo deles, Francisco José, meu querido vovô eterno, e minha querida fórmula Ângela, grande beijo, e até o próximo vídeo. Amém. 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 Jesus salve o carismente, a hosta é consagrada, a hosta é consagrada. Deus é um só, Deus é um só, Deus é um bom pai eterno e Deus é um só. Deus é um só, Deus é um bom pai eterno e 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 Deus é Amém. 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 Tchau, tchau.